Vem geral, vem geral, vem geral Começa a mim, mano, sem mistério Aqui tá o mano, tive um público de talento zero Mas tá suave, moleque Você sabe que você vai rimar de ataque até com break Tá até com break, e se você beca Vou tentar ligar o que a mim é uma redireta E senta comigo pra você não ter nem de reta Sabe que a gente do índio já joga flecha Bagulho que é louco Sabe que nessa fita você só vai ter soco Joga flecha, só que esse aqui é o meu dilema É o poema, joga flecha que na minha coroa Eu trago é pena, faz a pena hoje até de você Menor você sabe que você não vai responder E é isso aí Menor você sabe que você não vai responder Tem resposta a 30 segundos, veremos Vai que vai do tipo Mas da boiaba branca, a gente é o bicho Só que agora eu te chuto é homicídio E tudo que você fala, pra mim é ridículo Não joga as flechas, foram 30 segundos jogados no lixo Mas é porque você não é o bicho E tudo que eu exclamo pra você já pronto e fico E tudo que eu digo, isso é fundamental Mas tenha em mente, seu inferno é real E tudo que eu falo, o sistema é parcial E tudo que eu te digo pra você é surreal Você não entende metade do artifício Tudo que eu digo pra você eu já afio Muito bom Vem bater zoar Porque eu não tenho que cumprimentar Depois, eu não fico Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona pela ordem Barulho para a F-19 Show Barulho para a The Professor Por um voto a mais, The Professor Jurados votam em 3, 2, 1 Show The Professor 3 a 0 Terminou, ele volta 30 segundos Vai Pode ser 30 segundos, não vim codificar Mas pra você eu posso até calcular E todo sentimento eu vim expressar Não é 30 segundos Me viro dos 30, mas eu vim te virar E tudo agora eu vim pacificar Mas a sua mente não me suavizar Eu me viro dos 30 da terra transladar E a mesma gente eu vim parar falar E o sentimento não vim ritmizar Mas já tá ligado Você eu já tiro E na sua cara tá ligado Você é cuspido E até falo Você não é inimigo Mas a batalha soltou o beat Não existe amigo É isso aí, o bagulho é louco Tem resposta do outro lado a F-19 Não é galagem Vai de Deus São as galáxicas São as galáxicas É isso aí É isso aí O, 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 o Yo, 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 yo Nós é um bicho sim, o papo é reto Quanto uns é um bicho eu tô te esmagando, fica incerto Fábio eu quero ouvir só você não vai adiante É falar de infelio, tô pressando Dante Cê tá de tiração Ai moleque, na moral Só vacilação Entende de rima boa, você não rima nada Vem virar nos 30 segundos e tomou sua casetada Bagulho que é foda Você tá ligado, eu vou te espancar da roda Você entende, moleque, faço sempre um conflito Te mostrando o que é capacidade de MC É isso aí, rapaziada Vamos que vamos pela ordem Barulho para The Professor Barulho para F-19 Por vocês, 1x0 a F-19 Jurados em 3, 2, 1 Nossa, fingiu demência Terceiro round, né, coisão Fingiu demência Terceiro e decisivo round, bate e volta F-19 na voz DJ Fala pra eles Tá ganhando para o 15 dias Rapaziada Bora, 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 bora Um, 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 um Aí moleque, você já perde Tá ligado, você tenta comigo Mas é que nem compete Entende que você é uma sequela Você sabe que hoje até se perde nas vielas Se perde nas vielas Pode dar as viaturas Só que hoje você tome bonde da canela russa Canela russa Mas você que é patética Canela russa Porque o ataque é soviético É soviético Então tá sua parte Hoje você morre Igual o Bonaparte E mesmo assim Daqui você reparte Pois a minha lírica É muito mais do que Disa arte Você não entende Por isso é Tire cara E eu chego somente Na batida Pois você tá ligado Aqui é rima Se é um inseto Eu piso no formigueiro Acabo com a sua vida Cala a boca Que você não é pistadeira Você fala de Bonaparte Chapa O meu reto é o banquete inteiro Eu tenho essa ideia Você não tá entendendo Que é rima comigo Só que eu sou velho Que não faz se envolver Mas você tá ligado E disso eu sei Você vai degustar Da comida que eu mesmo cacei E mesmo assim Eu interpretei Todo esse sentimento Na batida intercalei Todo sentimento intercalei Comida que eu comi Você caçou Bom Você tá ligado Que nessa pinta é freguês Vai caçar a minha comida Vai receber um extra no fim do mês Um extra no fim do mês Mas não é assunto Eu caço a comida E hoje vou te queimar junto E é mesmo assim E daqui eu te expulso Mas eu sou mais avantajado No Pique Urso Ô louco Que é Pique Urso? Ô louco, Matheus Tá aqui do universo aí Pela ordem Barulho para F-19 Show Barulho para The Professor 1 a 0 The Professor Jurados em 3, 2, 1 Eita Já era The Professor Está na próxima